Não tenha dúvida nenhuma disso, e eu como deputado federal vou lutar durante esses quatro anos, nem que eu morra, nem que eu tenha que rolar com um desgraçado aqui nesse plenário, mas eu vou defender policial e vou condenar bandido vagabundo, que vá tudo para o inferno, inclusive chefe de facção criminosa. Eu não tenho medo de bandido, eu tenho cinco pontes de safena no peito, o médico disse que a validade delas é 15 anos, fez 15 anos no mês passado, então estou cagando e andando para a PCC, para a família do Norte, para o inferno que os carregue. Muito obrigado, viva o operador de segurança pública no Brasil, que trabalha sem as mínimas condições e enche as cadeias de vagabundo, para os nossos irmãos guerreiros, agentes penitenciários cuidarem lá dentro e manterem preso essas desgraças, porque bandido bom é bandido morto, preso só dá despesa, solto só dá prejuízo para a sociedade, então bandido bom é bandido no inferno, quem não gostou pega eu, força e honra, glória a Deus.